MADEIRO Aguardando estava uma multidão O triste momento da crucificação Ele sendo julgado e tão iluminado Ouvindo o som da curva gritar Solta a barra mais e mata o nazareno Pilatos lavando as mãos e pra o povo agradar Entregue Jesus, aos carrascos está Sem dó os carrascos, os chicoteavam Cuspiam em seu rosto, vida eles salvavam E eles sofrendo com a pesa da cruz Ó que grande dor Seguiu meu Jesus, sendo tão maltratado Sentindo a dor pelos nossos pecados Levando em seus ombros a pesada cruz Sem reclamar Chegando o momento de o crucificar E sua mãe chorando sem consolação Os cravos furando seus pés e suas mãos Seu suor e sangue caindo no chão Ele sentindo ser de vinagre Não tinha ninguém para o consolar E na hora nona exclamou dizendo Ele, 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 ele Rendeu o seu espírito e ali expirou Naquele momento a terra tremeu O véu se rasgou, o sol escureceu Pedras se prenderam e muitos cefugros de santos se abriram O centurião logo entendeu Ao ver a revolta na terra e no céu Disse assustado, na verdade este homem Era o filho de Deus Um grande silêncio na terra havia Tudo era triste e sem alegria Maria chorando com as outras mulheres Caminhavam ao túmulo onde ele jazia Chegando ali, o templo, um anjo Sentado na pedra que já revolvida Com voz tão suave o anjo falou Maria não temas, sei a quem buscares Não está aqui, já ressuscitou O túmulo não pode deter, meu Jesus A morte, o inferno, ele venceu na cruz Satã derrotado, pois sua cabeça Meu Cristo esmagou Eu digo bem alto, meu Cristo é o maior Foi ele que a morte da cruz derrotou A vitória nossa, pois o nosso Cristo Já ressuscitou Deus te abençoe Obrigado.